O que é a osteoporose? Os ossos estão continuamente a ser renovados com a destruição do osso antigo e formação de novo. A partir dos 40 anos de idade, o processo de destruição acelera e a densidade óssea começa a diminuir. Este processo torna-se mais rápido quando a concentração de cálcio no sangue é baixa, porque nessa situação o cálcio sai dos ossos para entrar na circulação. A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução acentuada da densidade óssea, o que faz com que os ossos se tornem mais frágeis. Uma pancada ligeira pode dar origem a fraturas, sendo as do fémur e dos ossos do punho as mais frequentes. Como prevenir e combater? A osteoporose é acelerada pela falta de exercício físico, imobilização prolongada, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Pode ser prevenida ou retardada com uma dieta rica em cálcio, especialmente à base de leite e produtos lácteos, legumes de folha verde, espinafras e brócolos e peixe. O exercício físico, especialmente aquele que causa pressão sobre os ossos, andar, saltar, dançar, ajuda a prevenir a osteoporose. Evite o repouso prolongado no leite e a imobilização. O seu médico de família também poderá aconselhar medicação para ajudar a combater a osteoporose. Legenda por Sônia Ruberti